Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, minha querida região! Sejam todos bem-vindos! Olá, Brasil! A partir de agora tem o Nilson Araújo aqui na telinha. É a TV SB Notícias, é o nosso jornal começando a partir de agora. Olha, uma ótima sexta-feira, 13, 13 de março de 2020. Vamos lá, você participa aqui junto comigo pelo WhatsApp. Se você tiver uma reclamação aí no seu bairro, na sua rua, 997-824426, seja o nosso repórter. Dê a sua sugestão de reportagem aqui para a nossa equipe de jornalismo. Fica combinado assim e vai se inscrevendo. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. E olha aí, é muito bom estar com você. Olha aí, você participa, você interage aqui junto comigo, vai para as ruas, junto aqui com o Nilson Araújo. Aqui é o programa do povo, é o programa da nossa gente, é o programa da população barbarensse. Nós estamos aqui para lutar pelos seus direitos, pelos direitos do cidadão barbarensse. E o direito também de uma cirurgia. Pois é. Olha só essa história que a gente vai começar aqui no Jornal da TV SB Notícias. Nós voltamos lá na casa do Gilmar, que há três anos está aguardando por uma cirurgia em seu ombro. Gente, há mais de três anos, olha só que absurdo, esses jovens de 27 anos aguardam por essa cirurgia. Gilmar Vicente vive com a mãe, hoje lá no Jardim Orquídeas. E a única renda hoje deles, dos dois, é a pensão, o benefício que o pai que faleceu deixou para eles. E aí o rapaz, com esse problema todo, não consegue arrumar emprego. A mãe, a mãe também não consegue, ela até que arrumou um emprego ali, mas ela teve que ser dispensada porque ficou doente. O jovem também, nem uma empresa, acaba aceitando a situação dele. Olha que história, gente. E ele faz o apelo às autoridades, através do nosso programa, que está aqui para ouvir o nosso povo, a nossa gente. Acompanhe comigo essa reportagem. Põe no ar, Josué Silva. Eu estava saindo de casa de moto, a moto escorregou num buraco, três casas para o lado, e dali o braço saiu do lugar. Foi onde deslocou a primeira vez. A partir dali, tinha que fazer repouso e tal, se não saísse de novo, não precisaria de cirurgia. Mas aconteceu várias e várias outras vezes, e dali para cá, estamos aguardando, desde 2017. Todo esse tempo vem aguardando o agendamento, pelo menos marcar essa cirurgia, e nada. Vai passando mês, passa ano, já estamos aí para mais de três anos na luta, esperando para marcar essa cirurgia, e até agora nada. A gente se sente num descaso, né? Mais de três anos para só agendar uma cirurgia, para começar o processo médico, e até agora nada. No caso da parte pública, OAB, SEJUS, eles não podem abrir processo contra o Estado, então a gente fica sem saber para onde correr. Já foi atrás de ajuda de vereador, da prefeitura, e sempre a mesma resposta, tem que aguardar a fila do cross. Para mim é bem desconfortável, porque a minha pensão é um salário mínimo, né? Não tem o porquê dizer que é mais se não é, né? E as contas chegam. E como você falou, eu arrumei um trabalho, né? Porque eu falei para ele, então eu vou trabalhar, você fica em casa. Só que eu fiquei doente, e era fase de experiência também. Quando venceu os 45 dias, a empresa me mandou embora. E agora eu estou vivendo esses tempos agora com a renda da pensão mesmo. E eu trabalho em casa também com costura. Mas fica difícil, porque as contas vão chegando, né? IPTU já estou com dois aqui na minha casa para pagar. Não tenho como pagar, já vou dizer logo que eu não tenho, porque um salário mínimo, o que é que dá um salário mínimo? Não dá nada, né? Se não fosse minha mãe do meu lado para correr atrás de tudo, me ajudar, já tinha desanimado, já. Eu gostaria de fazer um apelo, pedido aí para quem pudesse ajudar. Ou acelerar o processo cirúrgico, o agendamento. Qualquer coisa que puder ajudar a gente aí para poder acelerar essa cirurgia, para mim seria ótimo. Ou algum deputado, porque vereador já vários correram atrás, procuraram dar uma força. Mas é sempre a mesma resposta quando chega lá na porta da Secretaria de Saúde. Tem que aguardar, aguardar. Até quando a gente vai ficar aguardando? Porque a gente não quer ajuda de dinheiro, de nada. A gente só quer ajuda para fazer essa cirurgia dele, para ele voltar a trabalhar. Está aí, né? A história do Gilmar. A gente pede aqui as autoridades, em nome, olha, em nome dessa família, né? Que fez esse apelo, o Gilmar. O Gilmar, três anos aguardando, gente. Que, como que está precária a nossa saúde, né? A saúde do país hoje. É lamentável. É lamentável, inadmissível. Um jovem de 27 anos, 27 anos, poderia estar trabalhando, né? Olha aí, ajudando a complementar a renda na casa. Hoje, só eles dois, a mãe e o filho, né? Só que aí, fica aí, ó, nesse entrave, nesse chove, não molha. Não consegue nem marcar a cirurgia. Aí que eu pergunto, cadê a Secretaria do Estado de Saúde, Secretaria de Saúde do município, do Estado, né? Para ajudar esse rapaz, né? Que poderia estar no mercado de trabalho. É óbvio que ele gostaria que a cirurgia já tivesse sido feita, realizada. Para que aí, ó, menino jovem, né? Olha aí, ó. Olha aí, para cima. Olha, eu vou confessar para você, viu? Se não fosse pela mãe, esse rapaz, ele já teria, né? Está desaconsuado já, né? Assim que fala aqui no interior. Desaconsuado com a situação. Nós conversamos com eles no mês, no ano passado. E nós estamos acompanhando de novo. Nós estamos mostrando essa história. E vamos ficar em cima, né? Para que até o fim seja feita essa cirurgia nele. E ele volte a viver a vida normal, né? Volte a trabalhar, até as suas atividades, complementar a renda em casa. As contas não param. E outra. A casa foi deixada pelo pai, mas eles estão pagando ainda. É? Imagina aí, gente, que situação. Ô, meu Brasil! Pelo amor de Deus! Atenção, vamos acordar, Brasil! Vamos ajudar essa família! Olha, termina nesta sexta-feira, 13, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Nos postinhos, nas unidades básicas de saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste. O público-alvo dessa campanha são as pessoas na faixa etária de 5 a 29 anos, que devem possuir duas doses na carteira de vacinação. E de 30 a 59 anos, onde é necessária apenas uma dose. Seguindo, claro, as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado da Saúde. Então, alerta, atenção, minha gente! Termina hoje a campanha nacional contra o sarampo aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vamos falar do assunto das árvores. Polêmica, né? Polêmica! Ontem eu falei aqui da situação das árvores que estão sendo extraídas, tiradas, arrancadas aqui no município barbarense, lá na Avenida Monte Castelo. Essas imagens que você vê aí, já foi dessa semana, que é aqui na 13 de maio, perto da Agência dos Correios. A 13 de maio, esquina com a rua Dona Margarida. A população quer saber o porquê da retirada de tanta, né, dessa grande quantidade de árvores. Joga lá pra cima! Vamos pra Monte Castelo, Josué! Veja aí, ó, imagens da Avenida Monte Castelo foram mostradas hoje, aqui, ó, nessa semana, no Jornal da TV SB Notícias. Olha, se dá pra você ver lá os buraquinhos lá, tá vendo? Cada buraco daquele lá foi uma árvore que foi arrancada. Essas árvores, elas estavam prejudicando a passagem dos pedestres, porque ali é uma área que muita gente faz caminhada, que vem ali pela Avenida João Meto, né, Avenida João Meto ali, do Jardim Alfa, aquela região, né, pega e fazem, né, as suas caminhadas. A questão, o questionamento é o seguinte, será que essas árvores, né, elas estão, estavam prejudicando a passagem das pessoas? As raízes estavam em cima aí, na calçada, prejudicando e poderia provocar acidentes? Elas estavam condenadas? A preocupação é o seguinte, e o levantamento que nós fazemos é tal, é, muita, é, coincidência, é, esse número, é, expressivo de árvores que foram arrancadas. Agora, a Prefeitura, o município de Santa Bárbara do Oeste, é, tem que deixar a população, é, com informação clara, porque não tem nenhuma placa lá da obra que tá, né, do serviço que está sendo feito, executado. Olha, está tendo a extração das árvores, mas vão ser replantadas, é, mais um número tanto de árvores. Olha, é, venha público e fale, né, o porquê. Eu tive a informação ontem, por alguns munícipes, que essas árvores, elas estavam secas, e também as raízes estavam já na, na calçada. Então, poderia acontecer, isso eu tô falando relacionado lá à Avenida Monte Castelo. Poderia provocar acidente, tudo bem, tudo bem, tá jóia, tá bom. Mas aí, eu pergunto, questiono a Prefeitura. É só uma dica, tá, só uma dica. Deixe a população, é, informada do que está sendo feito. Coloque lá, é, revitalização, será construído, né, uma ciclofaixa ali. Sei lá, mas não tem, simplesmente arrancam, né, extraem as árvores, e aí a população fica à mercê, não sabe nem o que tá acontecendo, né. É isso que tá, ponto de interrogação. Olha, nós fomos lá na Avenida, deixa eu ver, essa é a Avenida, é, Tenente João Benedito Caetano. Essa daí, é isso? Essa é a, essa não, essa aqui, Josué, essa aí é do Jardim Cavaleiros, é isso? Ah, tá. Essa, essas imagens que você tá vendo, é lá da rua Antônio de Arruda Ribeiro, Jardim Augusto Cavaleiros. O que nós estamos pedindo, os moradores pedem, podagem, a poda das árvores ali naquela região do Augusto Cavaleiros. Veja aí, ó, e a Prefeitura não atende, não atende, hein, incrível, incrível. A Secretaria de Meio Ambiente faz vista grossa, né. Olha a situação desta rua, fala pra mim. Ó, pega a fiação, os galhos chegam até na fiação. Teve morador ali que já perdeu eletroeletrônico, eletrodoméstico, já perdeu TV, geladeira, porque queimou. Põe imagens depois lá da Avenida, Tenente João Benedito Caetano, no Planalto do Sol, Jardim Esmeralda. Teve uma senhora que eu lembro que eu fiz uma reportagem, a senhora tava fazendo caminhada, nesta calçada, ela caiu, essa senhora é lá do conjunto dos trabalhadores, né. E aí, ela caiu nessa calçada porque, olha o estado que tá, as raízes também, as árvores também precisando de poda. Veja a situação disso. Quer dizer, é, acontece umas coisas aqui em Santa Bárbara do Oeste que eu fico, assim, pensando e imaginando. Por que que a população dessa região também não é atendida? Ali dá pra você aumentar, né, mais alguns centímetros a calçada, sem tirar as árvores, sem extrair essas árvores daí, e fazer uma ciclofaixa ali pro pessoal também fazer sua caminhada, pedalar, não é isso? A ciclovia ali. Então tá aí, ó. É esta, volta pra mim. É isso que nós queremos, né? É isto que nós mostramos aqui pra você. Olha aí, situações nos bairros que hoje não são atendidas e, de repente, você se depara com um número expressivo de árvores que são extraídas e a população fica sem saber. Obviamente que você deve estar se perguntando e respondendo o seguinte pra mim. Mas, Nilson, ali aquelas árvores da Avenida Monte Castelo, principalmente, as raízes estavam já pra cima da calçada porque são árvores antigas, estavam condenadas. Tudo bem, não tem problema algum se vai revitalizar ali, não tem problema algum, gente. Mas deixe a população informada, orientada do que está sendo feita, né? É isso que a gente fala. Eu não tive nenhuma resposta por parte da Prefeitura. A Prefeitura ainda não respondeu aqui a nossa equipe de reportagem, a nossa produção. Eu até entrei no site da Prefeitura, no portal lá, pra ver se tinha alguma justificativa de algum trabalho, serviço que está sendo executado, projeto, informação sobre a retirada dessas árvores, mas não vi nada, não vi nada. Por isso que hoje a gente continua ainda sem resposta, mas a gente quer... Não sou eu que quero resposta. É você que está aí nos assistindo. A gente vê tantas reclamações que chegam aqui na rádio, chegam na TV, também de bairros que pediram já a extração de árvores. Árvores condenadas, mortas já, que têm de ser retiradas. E estão lá com protocolo já faz dois anos e a população não é atendida. É isso que revolta também a nossa gente, né? E o nosso programa é isso aí, a prestação de serviço. Às vezes eu faço uma crítica, agrada a alguns, não agrada a outros, mas nós estamos aqui, eu estou aqui pra ficar bom pra ambas as partes, pra todo mundo. Tá bom? Tá certo? Um abraço pra você, obrigado pelo carinho. A gente agradece a você que nos acompanhou durante toda essa semana. A Rosângela, inclusive, está citando aqui lá no Santa Rita, na rua Benjamin Viesel. As árvores estão quebrando sozinhas. Já fez protocolo e não tem resposta até hoje também. Tá aí, ó. É o povo falando aqui no jornal. Ótimo fim de semana e segunda-feira estaremos de volta. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Valeu, gente!